Boa noite, pessoal, tudo bem? Bom, boa noite, bom dia, boa tarde, não sei que hora você está vendo esse vídeo, mas sejam bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Calita Santos, eu trabalho no mercado digital desde 2013 com blog, 2014 eu criei o canal aqui no YouTube, 2017 comecei a trabalhar com marketing digital e de lá para cá eu comecei a fazer vários treinamentos, vários treinamentos de posicionamento, de marketing, de branding e aprender muitas técnicas profissionais do mercado. E hoje eu compartilho com vocês a minha experiência aqui no canal, assim como eu compartilho também dicas de beleza para mulheres que são vaidosas, que gostam de se cuidar também, então eu convido vocês a participarem aqui do canal, se inscrever para receber todo esse conteúdo que eu trago com muito carinho para vocês, eu gosto muito de criar todo esse conteúdo para vocês, então eu convido vocês a se inscreverem aqui no canal e também a me seguir lá no Instagram que eu dou super dicas de marketing, de como ganhar dinheiro na internet, de como cuidar do seu cabelo, como cuidar da sua sobrancelha, das unhas, tudo em casa. Espero que vocês gostem do nosso conteúdo, deixe também comentários para mim lá no Instagram que eu vou ficar muito, muito feliz em estar respondendo vocês. Um super beijo!